Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer uma surpresa pra nossa mãe, que nós achamos que ela está grávida. E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Então, pessoal, é o seguinte. Eu e a Manu, não sei se vocês viram em um vídeo que vai estar aqui em cima, tá? Eu vou deixar aqui em cima. E nós descobrimos que nossa mãe está grávida. Você não é descobrir. Mais ou menos, a gente achou um teste de gravidez. Isso mesmo, no banheiro dela. E ela não tinha contado nada pra mim, nem pra Manu, nem pro papai, entendeu? Ela guardou em segredo. Aí depois a gente conversou com ela e tal, e ela negou que estava grávida. Falou assim, não, não tem nada a ver e tal, não tô, não tô. Só que a gente tá achando que a gente ficou, tipo, espionando ela em alguns dias, né? É, e parece muito que ela tá grávida. Sim, isso mesmo. Então, o que a gente tá pensando em fazer? Vai sair hoje só eu, a Manu e o papai pro shopping pra poder comprar algum presente, alguma surpresa pra poder surpreender ela. Isso mesmo. E eu tô pensando em alguma coisa... De bebê. De bebê, isso mesmo. Não, não, de bebê assim não, tá? De bebê assim. Tá, gente? Então, é isso. Então, bora. Bora. Ah, primeiro, deixa eu mostrar o nosso look. Porque hoje, gente, eu tô muito linda. Look da Manu. Olha aí nossas coisas de treinar lá atrás. Meu look. Mãe. Look da minha. E é isso. Bora, então? Uau, já estamos aqui no shopping, gente. Com o nosso papis. Eu, Manu e papi. Sem a mamãe. E o que você está achando desse vídeo pra surpresa da Mambis? Gente, a mamãe já falou, ela não está grávida. Mas eu e a Manu, a gente ficou de olho nela e a gente acha que tá. É. Então, olha, a gente já chegou numa loja aqui que é de brinquedo, mas tem parte de bebê. E a gente vai entrar ali pra ver se tem outras coisas, tá vendo? Tem chupeta. Tem carrinho, chupeta. Ah, gente, roupinha. Eu também queria comprar roupinha, sabe? Ou naninha, que é aquele paninho que tem um bichinho e um paninho assim. Não, mas não tá grávida. Não adianta gastar dinheiro com isso? Ela já falou. Para, pai. Pai, tá assim, gente. No último caso, se ela não estiver grávida, é você dar pra ela no bolso da Gucci, tá? Gente, R$1.500,00 um negócio pro bebê sentar. Tá, pai. No último caso, se ela não estiver grávida, é você dar isso que a gente comprou pra mim e pra mamãe. Uma chupeta, R$23,00. A gente compra uma chupeta e uma mamãe. Não, pai. Uma chupeta, R$23,00. Tá bom. A gente vai entrar aqui, tá? Então é isso, gente. Ai, que triste, a gente deixa a mamãe sozinha. Olha, é a primeira vez que a gente sai sem a mamãe, hein? Não é? É a primeira vez que a gente sai sem a mamãe. Então, bom. Já entramos aqui. Nós achamos alguns brinquedos de bebê assim. E achamos também algumas chupetas, mamadeiras. Pai, você quer me dar brinquedo? Me dá isso aqui da Peppa, ó. Ah, vamos levar isso pro bebê? Ele vai amar. Não, gente, para. Para de caminhar, cara. É, papi. Olha. É, tá. Os bebês de bebê estão aqui. Aqui, ó. Tem um carrinho. Ó, tem carrinho. Bora dar pra mamãe um carrinho, né? Eu acho que a gente pode passear com a Margonha e com a Marroca. É, é, é. Se a mamãe não estiver gravida realmente, vai ficar. Gente, olha aqui. Deixa eu ver, Manu. Coisinha fofinha pra dar... Olha. Gente, eu vou virar a câmera, tá? E é isso. É, isso mesmo. E como que eu não sei, menina? Vocês têm 12 anos? Vamos comprar esse kit. Ó, para comprar esse kit. Vocês têm 12 anos. Eu já não lembro desses negócios mais, ó. Esse kit, olha. Que kit isso? Uma bolsinha, isso daqui, pra pintar cabelo. Um pente, isso aqui. Eu não sei, isso aqui não sei. É uma lixa. Olha, olha, olha. Olha, tem pente também. Tem uma armadeira. Ai, meu Deus. Tem essas colheres que são molengas assim. Gente, vocês não sabem se é menino, se é menina. Olha isso aqui, que fofo. Aqui são as armadeiras, gente. O que vocês têm que comprar? Eu acho que é bom a gente comprar esse. Porque se for menina ou menino, é menino. É, menina, é. Olha, vamos lá. A gente podia comprar aqui ou a gente dá mais uma volta. Vamos olhar em outros. E olha em outros. Porque eu achei que aqui seria maior. Igual aquele shopping lá perto de casa, sabe? Eu também achei. Mas aqui tem bastante coisa também, olha, de comidinha. Ah, mas olha esse aqui, olha essa chupeta aqui, 15 reais. Ah, e por que essa chupeta aqui, com a nota de comida aqui? Não, não está. Isso que é legal, né? Mas é isso. Então, resumindo, nós vamos dar algumas olhadas em outros lugares. Depois a gente volta. Então, vamos comer essa daqui, então. Olha, comigo. Vamos comprar esse aqui, não. Mas a gente compra azul ou rosa? É menina ou é menina? É, gente, a gente vai pensar então. É, a gente deve ser menina, né? Porque não só... Enquanto isso, o papai vai nos dar um presente. Vamos olhar, Manu, um presente para o papai dar para a gente? Gente, olha essa madeira. Ai, que lindo. Manu, vamos olhar um presente para o papai dar para a gente. Eu quero um Frozen Dragão. Aqui não tem mais. Existe mais ou no Rio, sabia? Aqui, Fabi, bebê já não podia ganhar com você. No Rio tem mais dessas coisas assim do que a gente não falou. Olha aqui, gente. Para o bonequinho, é... Para o bebê. Para o bebê, Manu. Para o bebê. Para o bebê jogar. Olha, aqui é muita pasta de brinquedo e de bebê. Mas eu acho que tinha que ser uma pelúcia, tipo algo assim, olha. Olha, tá. É isso daqui, né? Olha. Ah, é isso. É na minha. Ah, temos que levar muito isso. Isso aqui é para contar a história. Vocês não sabem, não. Você põe a mãozinha aqui. Não, não. Esse aqui é de contar a história. É. Isso aí é na minha. É para a neném ficar abraçada assim, ó. Ah, é? Eu achei que isso aqui era dentro. Você ficava e enfiava a mão aqui dentro. Não, pai. Então não tem utilidade mesmo. Meu pai dá por fora, dá por fora. É, pai. Não, pai. Então a gente tem dois, né? Ok, é tipo isso que é o Fur Rose, só que não é isso. Esse é tipo a imitação do Fur Rose. Olha esse, amigo. Isso aqui é tipo um pop-it. Um pop-it que eu não sei. É. Um pop-it. Tem esse aqui, eu vou dar esse para o bebê. Então é isso, bora? Real. Não é, olha. É, real. Parece uma louquinha brava. Então, bora. Enquanto a gente não decidiu que a gente ia comprar de surpresa para a mamãe, né, Manu? Isso mesmo, gente. Nós paramos para poder tomar um bacio de lá. Te deu muita saudade da mamãe, porque é o sorvete preferido dela, né? Deu mesmo. Pessoal, eu vou falar com vocês aqui. Isso aqui é tudo golpe. Não é, não. Veio no shopping, está tomando sorvete. Está falando, ah, vamos ali nos ruteramas, ali nos brinquedos. Daqui a pouco eu pedi para ir no cinema. Não tem nada de surpreender a mamãe com presente de neném. É como se diz, o golpe está aí. Ai, gente, o golpe está aí. Então, bora. Olha, eu pensei em comprar roupinha e a naninha por quê? É roupinha e a naninha. Uma roupinha para o bebê e a naninha. Aquela coisa que eu te mostrei lá. Tá aí, você não sabe nada de bebê, pai. A gente tem mais de 12 anos, né? Aí eu pensei em comprar isso por quê? Porque se a mamãe realmente não estiver grávida, mas eu acho que ela está, dá para ficar para mim e para a Manu, para os nossos bebês. Eu acho uma ótima ideia. É o golpe, gente. É o golpe. Então, viemos aqui em uma loja de roupinha de bebê, gente. E nós estamos pensando em comprar uma roupinha que não seja de menina e nem de menino, seja para os dois, entendeu? Tipo, cor branco, cores mais neutras, assim e tal. Porque a gente não sabe se é menino ou menino. Então, é isso. A gente vai dar algumas olhadas e eu vou virar a câmera para poder mostrar tudo melhor para vocês. E é isso. Então, bora. Tem essa aqui, muito fofinha. E vem dois, olha. Vem um amarelinho e vem esse aqui de desenho. Gente, olha esse daqui que eu achei. Tem esse aqui que é branquinho. Olha, que é menino. E ele vem uma blusinha ainda. Vem dois, olha. Vem duas blusinhas, esse daqui e essa aqui de frio. Aí eu gostei muito dessas opções, dá para já deixar guardado, né? Vamos ver. Essa aqui e essa aqui é mais notável. Gente, como é que olha de tamanho e não tem tamanho? Não, acho que não tem tamanho, acho que é tudo único. Pode ter melhor para essa carreira, meu Deus. Olha, tem essa. Deixa eu ver essa. Ah, essa eu achei fofa, olha. Olha, pai, o que você acha? Porque é de... Tem uma... E vem duas, olha. Curtinha, olha. Manga curta e uma manga longa. Essa. E essa aqui também. Vamos então para outro lado? Vamos. Vé, vamos para cá. Olha aqui, essa aqui. Essa aqui é fofa, gente. Fofinho. Olha essa. Olha aqui, uma cobertinha. Ai, meu Deus. Uma cobertinha. Uma cobertinha. Muito bom para eles levar também. Uma cobertinha. Olha ali, também tem aqueles mais de bichinhas, olha. Ah, que fofinho. Mas eu prefiro roupinha. É tipo toalha. É, não. É tipo toalha. Pessoal, já chegamos na casa. Vamos escolher, já. O que nós vamos dar para a mamãe. No caso, para o bebê da mamãe. Isso mesmo. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. 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 Mamãe? 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 Chegamos. Nossa, está aqui em princesa de morar. A gente trouxe um presente para você. É, a gente trouxe um presente para você. Você acha que é? Que legal, você acha que é? Como presente, a gente paga depois dele. É seu aniversário. A gente gosta de dar presente para você mesmo, não sendo seu aniversário. Ah, nossa. Que lindo. Olha. Te amamos mamãezinha. Oh, obrigada. Obrigada. Olha, a gente jogou o fogo também, hein? Ah, é? Ah, que lindo. Vamos gravar a mamãe. Vamos abrir. Será que a mamãe vai gostar, gente? Ah, mamãe vai amar, né? Ah, é uma roupa. É uma roupa. É uma roupinha. Olha que roupinha. O que é isso, gente? Uma roupinha. Para o seu bebê. Uma roupinha para o seu bebê. Como assim? Uma roupinha para o seu bebê, gente? Olha, vai ser tipo uma roupa tursa. Uma ovelhinha. A gente não comprou tipo uma roupa tursa. Uma roupa tursa. Gente, eu já falei com vocês. Eu não estou grávida. Vindinha. Eu não vou ter um bebê. Vai sim, Vindinha. E olha, a gente não gostou. Tem filho nenhum não. Tem uma cor assim, gente? Gente, não é nada. Não tem filho. Não tem bebê. Já falei com vocês. Tem filho. Vocês não estão acreditando? Eu estou falando com vocês que não tem. Tem sim. Por que você está mentindo para a gente? Não estou, gente. Eu não estou mentindo. Mas você gostou? Gostei. É muito lindo, né? Mas nós não vamos ter um bebê. Então, gente, acho que foi esse o vídeo. Nós sabemos que a mãe não está grávida. E é isso, gente. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E um beijão para todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. Tchau.